Já que todo dia! Menos sábado e domingo, hein? Cheguei, galera! Aqui nem se ia sair em Miami! Seguinte, estamos aqui no novo condomínio da Valentina. Parece até, inclusive, o condomínio americano. Dá uma olhada aqui. Estou mostrando poucas coisas. A casa está bem aqui na frente, tá? E eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes ali dentro. Por que eu estou falando baixo? Pra ninguém escutar, gente. Por quê? Eu vou invadir a casa dela. A Joyce foi buscar a Valentina e o Noah na escola. Então eu aproveitei pra vir aqui correndo, gente, nesse horário aqui. Porque eu sei que faltam uns 20 minutinhos pra eles chegarem. Pra eu mostrar a casa pra vocês. Querem ver? Estão preparados? Tá bom, vou mostrar. É uma casa de três andares. Essa parte aqui, gente, é uma sala que é gigante. Tem um jardizinho aqui na frente, que a Joyce vai cuidar das plantas. É a cara dela cuidar mesmo. E a entrada é por aqui. Só que só tem um detalhe. Eu tô sem a chave. Mas como aqui é um condomínio, tipo assim, super seguro, eles não deixam entrar nenhum estranho. Só deixaram entrar eu. Eu sei que tem como abrir o portão por aqui, ó. Olha, que difícil, juro. Eu sendo discreta. Para, menino. Quando a Joyce vê esse vídeo, eu acho que ela vai levar um susto. Vem cá. Vem, entra comigo, entra comigo. Gente, tá vazia mesmo. Não tô brincando. Não! Tá uma luta minha com o portão. Pera aí. Pera aí, rapidinho. Já tô dentro. Eu não vou mostrar poucos detalhes. Vou mostrar bastante. Porque a casa ainda tá uma bagunça. Não sei o que eu tô falando, tá, gente? A Joyce que falou. Diz, Jack, tu não pode gravar a casa sem uma bagunça. Eu disse, claro que não. Deus me livre de gravar uma bagunça. Aqui tô eu. Bora lá, gente. Mostrar a bagunça mesmo. Temos muita ostentação na garagem. É esse carro aqui, gente, que é uma Porsche. É uma Porsche? Ah, não. BMW, desculpa. Uma BMW. A moto mesmo. E esses aqui, gente. Que parecem brinquedos. Caraca, esse aqui é radical. A Valen deixa aqui nesse cantinho, que parece ser um banheiro. Deixa eu abrir. Uau! Que isso! Gente, é incrível. Sim, nem parece que eu já vim aqui, né? Eu já vim. Parabéns, gente. É uma porta de madeira boa, tá? Vou fazer um teste pra ver se esse brinquedo aqui é bom mesmo. Opa! Deixa pra lá, outro dia. Entrando tem um sofá, uma mesinha aqui de centro. Aqui o vidro tá solto. Mas é super segura, gente. E aqui também, ó, pros convidados deles chegarem. Eu, inclusive, pra sentar aqui. Sim, gente. Sim. O que vai chocar mais ainda vocês é que eu tô sobre madeiras. Não, gente. Não tô sobre madeira. Eu tô sobre uma piscina gigantesca. Essa é uma piscina que vem até aqui. E a gente pode pisar em cima dela, tá vendo? E aí, se cair, Deus me defenderá. Essa partezinha aqui, a gente tem que empurrar bastante pra lá. Só que eu não consigo fazer isso, né, cara? E eu tô sozinha. O que vai fazer pra mim? Ninguém. Jardim é de verdade, tá? Não é de mentira. O que tem na casa é de mentira mesmo. Porque eu não cuido. A Joyce cuida. Tem um chuveiro aqui no cantinho. E eu não queria mostrar essa área porque tá muito bagunçada, gente. Opa. A gente tem que contar de tudo aqui. Aqui na frente a gente tem acesso à cozinha. Mas aqui do outro lado, uma pia pra churrasqueira. Tem a churrasqueira que é elétrica. Não é quanto de carvão, não. Gente, carvão nunca mais. Sacanagem. Tem gente que prefere churrasco com carvão, né? Eu, inclusive, prefiro os dois. Toda essa área faz parte da cozinha. A Joyce vai colocar, acredito, com uma mesa de jantar aqui, né? E ali a cozinha. Quando ela souber que eu tô gravando essas louças aqui, tudo suja. Quer ajuda, Joyce? Vou lavar. Meu Deus, que água forte. Ei, quem disse que eu não contribuí pra nada? Prontinho, gente. Locinha lavada pra quem consegue ver, gente. Essa é a área da cozinha, olha. E os eletrodomésticos. Quebrei. Temperinho. Aí o fogão, ele fica bem aqui. Que é aquele fogão portátil, né? Não sei como é que se fala. E aqui, um forno. Eu consigo. Amei a geladora. Ah! Um brinde à casa nova! Pronto. Já mostrei aqui a cozinha pra vocês. Vão para a área da sala. Uau! Nesse cantinho, ó. Deve fazer algo de café. Aí, chegando aqui, ó o tamanho, gente. Como ela é grande. Ainda tem esse espaço pra cá, ó. Aí vem uma TV. A Joyce foi mudar essa sala completamente, né? Que ela falou. E a luz é desse jeito. Ó! Eu vou ligando tudo, porque eu não sei qual que é. Amei esse detalhe aqui, ó. Ai, eu tô apaixonada por tetos ultimamente. Lindo esse design aqui da parede também. Aqui, é parede mesmo, tá? Não é papel, não. E a porta de entrada acaba ficando aqui. Isso aqui tá, ó. Tá trancada, porque não era pra ter ninguém aqui dentro. Ar-condicionado, temos. Aqui nessa porta é o banheiro. Acho que eu tenho aqui um bagulho de carro. Eu acho ótimo que você abre a cortina toda. E aí entra uma luz dentro de casa, sabe? Eu gosto desse negócio. Ferro. Vamos locotar a parte de cima, tá? Porque aí se ela chegar aqui, qualquer coisa não foi outra. Também não vai saber quem foi. Só depois que vê o vídeo. Tô subindo a escada aqui, porque é uma casa, cara, de três andares. Não, não tem. De cara, um quarto meio rosa, hein. De quem vai ser? Com certeza isso aqui é da Vale. E esse guarda-roupa que lindo. Isso aqui provavelmente são roupas da Valentina, que eles vão guardar no guarda-roupa. A caminha ainda tá aqui, ó, gente, no baixo. Que isso? Não acredito que essa garota tem um banheiro só pra ela, gente. Meu Deus, eu vou muito metida. Que fofo. Perfumes. Nem eu tenho perfume pra gente não ter perfume. Sério, eu não tenho perfume, gente. Tô precisando de doações. É que meu cheiro já é bom, sabe? De natureza. Já invadimos aqui o banheiro da Valentina. Agora vamos pra lá. Esse aqui, ó. Nesse quarto, que eu acredito que é do Noah. Esse do Noah mesmo, todo azul. Poxa, guarda-roupa, hein. Querem abrir? Eu não quero. Vocês que querem. As roupinhas do Noah já estão no cabide. Opa. Só um minutinho. A Vale ainda tá em processo, ó, gente. Essas aqui são as roupinhas. Poxão que o Noah provavelmente vai usar. E esse é o espaço. Ó. Você chega até aqui, consegue ter uma vista. Ih, a casa do vizinho. Vista pra piscina, tá vendo? E aí chegando aqui, tem a vista pra lateral da casa. Que é essa toda aqui, ó. Surreal. E tem banheiro também. Tem um móvel azul que é igual ali, guarda-roupa. Espelhão, que vai até o teto. Ui, cara. É ele. Olha, gente. Pias. O que que é isso? Você quer que espantar mosquito? Não sei, não sei. É muito chique. Eu não consigo. Vou espacinho no banheiro dele. Eu vou mostrar também o vaso. Esse é o vaso em que o Noah defeca, galera. Só um minuto. Ó, tá limpinho. Bora pra sentir mais tempo. Sentir do casal. Vem. Aí, galera. Ei. Tem uma porta de vidro. Virando, nos deparamos com uma hidro. É. Cadê? Cadê a luz? Cadê a luz? Tô acendendo pra lá, gente. A luz tá aqui. Será que é essa? Eu cheguei na luz, velho. Calma. Deixa eu mostrar a sua item master rápido. Tem uma hidro gigantesca. Vocês já viram. Aí, chegando aqui, ó. É um closet com todos os sapatos. Aqui tá organizado, hein. Pelo jeito, eles começaram a arrumação aqui pelo closet. Aí, tem mais aqui, ó. Tênis. E chegando nesse canto, um banheiro, gente. Com mais um espelho, assim, grandão. Olha as coisinhas que tão aqui. Vamos pra ali, pra cama. Gente, eu já tô aqui no terceiro andar, tá bom? Ai, morri! Isso! Eu abri, só pra ver o que que era. E o que que tá aí? Sabe o que que eu vi? O quê? Um rato bem lindo. Rato? Rato. Gente, porque é a parte do terceiro andar, tá bom. Vocês conseguem ver direitinho, tem quarto pra cá. Olha aí. E agora eu tô indo embora. Mas eu sou uma família, aí eu vi... Acho que era um barulho. Oi! Tá bem seguro. Alguém chegou da escola? Tudo bom? Tudo bem? Vim aqui rapidinho. Eu vou testar uma coisa aqui, mas eu não sei o que foi. Quando eu entrei, já tava. Acogindo. Sei lá, Julio, eu não entendi. Ela tava assim. Gente, mesmo... Como é que foi a escola? Eu falei pra essa menina não vir aqui, né, gente? Porque tava uma bagunça. E vocês puderam ver aí. Por isso que eu vi escondida, gente. Porque se eu falasse que a Viola não ia deixar... Muita coisa pra botar no lugar. Vamos ajudar, não? Caramba, gente. Ela não me ajudou a botar no lugar. A gente vai no lugar, tá, até agora. Ah, o quê? Só pra vocês... Mostra aí o lavando a louça dela. Ela lavou a louça, gente. Então tá bom, gente. Apresenta. Aqui temos a área de lazer. Academia. Vamos pra academia? Claro. Deixa eu tentar ver daqui assim. Olha, é grande, né, Joyce? Tem de tudo. Não é que é grande, não. Porque aqui é um espelho. Aí dá emprestado. Ah, um espelho. Oxe. Caraca. Aqui, gente, a área que é criança. Uau. Tô chocada. Já vou de zero. Vou botar o banheiro. Sofazinho. Eu tô querendo levar lá pra casa esse sofá. Eu achei tão legal. É bonito. E não acaba a piscina, não. Ó, vem até aqui embaixo ela. Ela é pequenininha. Então o Noah, ele fica aqui de boa. Muito bom. Nossa, que legal, gente. Isso é muito boa. Olha o tamanho. Quente em água, pode experimentar. Sério? Sério. 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 Tá quente louco, não. Sério vai em cima. Ah! Dodoio. Dodoio. Por que que vai? Dodoio. Isso é um outro lugar. Tô coxo, assim. Sugou. Sugou. A minha mente. Gente, eu nem sabia que isso aqui fazia isso, mas olha. Maneira essa, né? Muito maneira. Por isso que é pra adulto, entendeu? Essa vista daqui, ó, pra uma foto. Ih, tô chegando. Ainda tem o Félix de tirar o convicário, por isso que é a piscina. Gente, muito chique, meu amigo. Aí é onde pega fogo. Tá quentinho, ó. Ui! É lá. Sábana. Tá quentinha. Tá quentinha. Você mergulha e vai até lá embaixo. Gente, é um resort. O que? Final de semana? Um final de semana na casa da minha irmã. Obrigada. Caramba, eu não queria. É irresistível, tá vendo, galera? É irresistível. Eu não vou. Você vai ser? Tira, mãe, tira. Vou curtir aqui agora, gente, o meu final de tarde. Gostaram da casa nova dela? Tá bom, eu estarei aqui umas vezes. Final de semana, né, Joyce? Uhul. Ele entrou na piscina, galera. Uhul. Então. Socorro. Então foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Uhul. Já que todo dia. Menos sábado e domingo, hein? Hahaha.